E aí clã, Shaddam aqui de novo, hoje a gente tá vindo com The Bind of Isaac Rebirth, um jogo indie 2D, estilo masmorra, com níveis gerados proceduralmente, que são quando os níveis são fases aleatórias, com itens e inimigos aleatórios, um jogo criado em 2014, é um remake de um jogo de 2011 com o mesmo nome, com exclusão do Rebirth, por isso que tem o Rebirth. Está a historinha correndo aí no fundo, a historinha é simples, o Isaac morava com a mãe, a vida era boa, um belo dia a mãe começou a ouvir voz, perseguir ele, tratar ele mal, e aí, num conflito, ele fugiu para um porão, que é onde você começa o jogo, você entra nesse porão para explorar o desconhecido. Esse jogo foi a indicação aí do nosso inscrito PlayerSlay através do nosso servidorzinho Discord, vou deixar o link na descrição, o servidorzinho tá no começo, mas já tem muitos amigos aqui do clã frequentando lá, e a gente está implementando coisas legais assim, tipo os botzinhos e tal. Mas voltando ao jogo, como o canal é familiar, eu vou avisar a vocês o seguinte, apesar dos gráficos bobinhos, né, esse jogo é um elemento que pode trazer algum desconforto, né, ele pode ser considerado um pouco de mau gosto, porque os elementos deles são, porque os elementos deles são, em sua maioria, não pelos insetos e vermes, mas pelas criaturas assim com deformidade, órgãos, sangue, ossos, excrementos, elementos de natureza religiosa também, estão inclusos, vocês podem ver, o nome do menino é Isaac, né, história bíblica de Abrão, eu não manjo muito, mas é isso, só tem, tem anjos, tem demônios, tem de tudo. Vamos lá, os arquivos é esse estilo de jogo, quando você morre, você volta pro começo, todo o seu avanço é perdido, né, tudo é perdido, exceto as moedas, que você pode depositar e você saca em outro, em outro momento, né, vamos começar aqui um novo, A gente, a gente nunca venceu, né, nunca zeramos o jogo, mas a gente fez alguns testes antes de começar, tem alguns personagens, né, todos eles com nomes bíblicos também, vamos jogar com o Isaac, no normal, se no normal, tô com dificuldade, imagina, difícil. Muito bem, tá aí o Isaac, no meio da tela, chorando, por causa da situação dele, tem os comandos, que são muito simples, você se movimenta e você atira, não necessariamente pro lado que você está andando. A gente tem uma bomba aqui, eu não vou usar, vou usar depois, e tem itens passivos e itens ativos, vamos começar aqui, tem as portas, né, vou entrar aqui na primeira porta, vocês podem ver já que é super bonita, Tem esses bichos aí com a cabeça explodindo e os cocô, o bicho explodiu e saiu um monte de mosca de dentro dele, só coisa bonita. Quando você entra na área, ela fecha, né, e você só consegue avançar conforme, conforme você derrota tudo que tiver na tela, ou em algumas ocasiões, se você tiver abundância de bombas, você também pode explodir as portas e passar por outras áreas. Vocês podem ver ela na direita, tem um mapinha, a gente pode se guiar por ele, infelizmente esse baú está fechado, a gente precisa de uma chave. O tiro do Isaac, na verdade, são as lágrimas, por isso que a gente consegue apagar o fogo. Tá bem, vamos explorar aí, toda essa primeira parte, enquanto está facinho, porque depois, vixi, a gente já encontrou um chefe. A gente eventualmente enfrenta aí, um dos sete pecados, né, tem inveja, ele tem um sorriso, parece o Quagmire. Eu acho que é o sorriso dele, né, ou ele está nervoso, não sei. Quando você vai derrotando ele, ele vai segmentando. E o sorriso vai virando uma irritação, parece. Ah, 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 tomamos. Vamos chorando aí. O nosso choro está bem devagar, porque a gente está no começo, sem nenhum item. Mas a coisa vai melhorando, hein. A coisa vai melhorando depois. Vamos, vamos, vamos. O número de corações também pode aumentar, muita coisa pode aumentar, muita coisa pode melhorar. O interessante é que tem alguns itens que você pega que são horríveis. Derrotamos a inveja. Muito bem. Também quando você termina a área, normalmente cai um item aí no meio. É 100% obrigatório. Já pegamos aqui uma chave. Um cocô ali. Essa chave a gente vai usar naquele baú. Tudo que é dourado, ou os baús dourado ou vermelho, normalmente tem, também tem itens bons. Mesmo serve para portas douradas. A gente pega aqui um... Como é que eu poderia falar isso aqui? É um acompanhante, ele fica te seguindo e te ajuda aí nas batalhas. Então vamos usar aqui a chave. Vamos deixar mais para frente. Esse coração que caiu aqui a gente pode usar. Vamos pegar. Uh, que beleza. Caiu uma moeda, mais bombas e uma chave. A gente pode usar lá do outro lado. Não, vamos para lá, vamos para lá. Vamos abrir aquela porta fechada. Ah, que legal. Não dá para comprar o coração, mas dá para comprar a chave. Damos mais uma chave. Eu acredito que é bom evitar o gasto, assim, das chaves. Olha lá os cocôzinhos. Eu falei. Os cocôzinhos felizes. Muito bem. Vamos aqui mostrar para vocês. Não, não vou fazer isso agora, não. Deixa mais para frente, né. Pegamos mais uma chave. Ixi. É que eu vou tentar estourar essa porta aqui com uma bomba. Não tem muita necessidade, mas só para demonstrar que é possível. Tem uma moeda de ouro ali. Não sei se vale a pena pegar, usar a nossa última bomba. Vou voltar aqui e derrotar essa aranha. Pegamos aí um coração cinza. Que é uma vantagem, né. Muito bem. Tem esta porta de caveira que indica que é o chefe. Certo? A área que a gente passou é bem pequenininha. Essa área introdutória. E as minhocas, minha nossa. Uma minhocas só dessa vez. Isso é novidade. Costuma ser duas, viu. Costuma ser duas. Algum problema aí procedural. Não sei se isso é comum. Você vai batendo nela e ela vai despedaçando. E ela vai defecando enquanto. Isso acontece. Você pode observar. A minha nossa. Você virou duas. A gente atirou demais num ponto só. Estamos quase derrotando. Quase, 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 quase. Parece fácil. Mas não é. Não é muito fácil não. Pelo menos eu sinto uma certa dificuldade. Mais um item. Mais um item. Está bem? Está aí os itens que a gente pode consumir. São essas cápsulas. Quando você consome elas. Algo acontece. Bombas funcionam como chave. Certo. A gente pegou essa cápsula aqui. Ela reduziu o alcance do nosso projeto. Então, nem sempre é bom. Você acaba tendo que decorar. Bicho, bad trip. Não fez bem não. Comeu um coração nosso. Vamos consumir a última cápsula. Tears up. Talvez seja mais dano. Não tenho certeza. E aí, quando encerra, você pode pular. Ou pode, sei lá, até navegar. Pelo labirinto aí, né? Mas vamos descer. A gente só vai jogar mais um pouquinho. Para o vídeo não se estender muito. Quando acaba cada nível. O Isaac tem um pesadelo. Tadinho. Ele é atormentado. Essa área está até. Pita que foi um pouco menos complicado do que imaginei. Olha, o que aconteceu? Tem coisas ainda que eu não tenho domínio. Não estou entendendo o que acontece ainda. Além das portas normais, tem algumas portas horríveis. Como aquela ali, com os dentes. Vixe. Talvez a gente pegou um item que não seja tão ruim quanto a gente imaginou. Que mata todos os inimigos da área. Bom, vamos atravessar essa porta. Essa porta você toma dano. Eu não sei extinguir o fogo azul. Será que com bomba extingui? Ah. Ah, minha nossa. Foi só desacerto. Não tem problema. Vamos embora. A gente tomou só dano e não conseguiu ganhar nada. Isso faz parte do jogo. Mais uns cocôzinhos felizes. Vamos derrotando aí. Caiu uma chave. Eu não gosto muito de alguns inimigos que viram outros. Quando você mata, viram outros. Não gosto mesmo. Ali já tem mais uma porta dourada. Fortes indícios de alegria. Aumentou nosso HP. Cada vez que ele pega um item, ele meio que muda. Estão vendo? O coração fica igual uma amuleta. É horrível. Esse jogo é horrível. O que temos aqui? Comprar um desse aqui. Pronto. Para exemplo, aqui a gente tem esta máquina de doação. Você rela nela. Cai a moedinha dentro. Depois você pode sacar. Depois que você morre, no próximo partido, você consegue sacar esse dinheiro. O bicho que você mata, fica sem cabeça, espirrando coisa para tudo que é lado. É horrível. É horrível. Já estamos no chefe. Tem um mais fortinho ali no E. Terceiro aqui. Monstro. É horrível. É horrível este menino. Desaparece esse livro aí. Algum item que a gente consumiu. Tranquilo, viu? Tranquilo, hein? Derrotamos o monstro. Ele derruba o coração. A gente pegou mais um item. Apareceu uma carta. Vamos consumi-la? Uma área aí meio sinistra. Vamos pegar aqui. Mais cápsula. Bom bizarque. Tears up. Como a gente já consumiu o item, a gente agora tem conhecimento do que ele faz. E aqui? Será que eu posso pegar os dois? Pegamos um contrato. Sinceramente, não estou muito seguro aí do que a gente fez. Vamos descer mais uma área. Coitado, está o Isaac chorando aí de novo. Coitado. Está sendo trollado. E a gente já deixa os porões e chega na caverna. Aqui temos a porta diferente. Essa porta com duas espadas significa que é um desafio. Você vai abrir. Nossa. A gente não está dando conta não, viu? Esse nosso acompanhante, ele não faz nada. Não está dando muito certo nos nossos dribs, não. Acabou, é um desafio, né? Vamos lá. Vixe. O pacote salvou a gente, viu? Usamos a cápsula que teleportou, gente. Uma loucura. Parece o Kirby, acredito. Mais umas minhocas do inferno. Acho que vai dar certo para encerrar. Vamos lá. Cara, que bicho difícil de matar, hein? Estou muito confiante aí, né? Bom, vamos para o chefe. A gente pulou tudo aí. Sabe-se lá quantas áreas. Ah, bastante área. A gente pulou bastante área. Vamos enfrentar o Chubby. O Chubby não parece ser muito. Nossa, tamanho da boca. A gente quase não dá dano nele. Não sei se a gente está indo bem ou se a gente está indo mal. Mas eu já tenho plena consciência de que não estamos indo bem. Porque a gente só tem ainda... Isso, perdemos. Muito bom. E aí o que acontece? Quando morre, volta para o começo. Legal, né? É o tipo de jogo que eu sofro. A gente chegou a jogar um parecido. O Enter the Gungeon. Ou Balabirinto. O Enter no Balabirinto. A gente fez aí uns tempos atrás. Também é muito legal. Bom, então fica assim. Vocês gostaram aí? The Bind of Isaac. Gostou? Deixa o seu like então. Se inscreva no canal. Dá uma olhadinha nos nossos vídeos. Deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo. Dessa vez a gente leu. Se deu pra notar. Que a gente fez um roteirinho. Vamos tentar melhorar isso aí. Então fica assim pessoal. Até o próximo vídeo. Viva a amizade. Viva a amizade. Viva a amizade. Viva a amizade.